Olá! 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 Primeiro eu quero falar sobre 12 mil inscritos, tá bom? Se você perceber, eu agora, põe o nome da Neneza em todo assunto do vídeo. Todo mundo manda mensagem para mim, troca nome de canal. Mas, fundo, fundo do meu coração, de verdade, eu comecei esse canal com o meu nome e eu quero continuar com o meu nome. E eu também acho que... Eu quero pessoas que me conhecem pelo meu nome, Yukon Thong, de verdade. Tipo, eu não quero você pensar, tipo, ela é tailandesa no Brasil. Eu quero... você sabe que meu nome é Yukon Thong, assim, entendeu? Então, agora, você pode buscar pelo nome em tailandesa. Vai aparecer mil vídeos. Ainda não acho que ficou no meu vídeo, eu tô bom. Só 300 vídeos. E obrigado pra todo mundo que... Que... que já deixa eu chegar nesse ponto. Porque quando você começa o canal, eu só pensando, tipo... Chega no 3 mil, até é meu sonho. Porque ninguém vai querer estudar tailandês, né? E agora é 12 mil inscritos. Eu acho que tudo possível agora. Eu até sonhei de, tipo, eu vou chegar nos 100 mil inscritos esse ano. Dá pra sonhar tudo possível agora e tal. Eu quero você compartilhar vídeo, fazer um monte de coisa pra me ativar pra chegar nos 100 mil inscritos. Hoje eu vim com comercial tailandês. Que bem criatividade. Não vai ter mais dramático, tá bom? Se você quer assistir vídeo bem dramático, bem triste, bem emocionado. 3 vídeos que eu fiz e cada um tem 9 comerciais. É muito legal. Não esqueci de descer lá pra assistir tudo, viu? Então, hoje é meu comercial tailandês favorito 4. Primeiro, é comercial que todo mundo está falando sobre ele agora. É muito criatividade, vamos falar assim. É comercial sobre alimento que você come e depois ele vai pegar gordura no seu corpo e ele vai fazer alguma coisa pra não deixar você engorda. Eu acredito que esse produto vai funcionar. Mas também tem que comer bem também. Não pode comer muito gordurosa também. A palavra gordurosa ou gordura na tela se chama man. Man. Repetir junto comigo? Man e tal. Man é gordura, gordurosa. Mas como a gente usa a palavra man que tem gíria, é gostoso. Quando você faz alguma coisa gostosa, tipo, não é de safada, tá bom? Então, coisa gostosa de ver, gostosa de fazer, gostosa de ouvir, gostosa de alguma coisa. Isso chama man também. Por exemplo, você vê alguma briga assim na rua, tipo, ai não para, não para. Tá gostoso de ver. Esse chama man. Se alguma dança muito gostosa de ver, de dança, esse também é man. Vamos assistir. Quem? Quem? T thinko. Washington الص . 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 Não conseguiu. Você precisa pedir. Você está assistindo? Ele está assistindo! Eu sim tenho que vencer por 20 anos. Só o que você está assistindo? Eu não estou assistindo. Você precisa assistindo. Você tem que buscar o quê? Para você ter assistindo. Você tem que ir emGal. Você diz o que está assistindo? Você nãovida de ser? Não vai se sentir. Eu não estou assistindo. Vocês estão assistindo. Não está assistindo. Não está assistindo. Vamoseki no pão. Já é efeito? Parão bonte? O que Cavador? initiative Himself para o pão. O uínia. O uínia sens freio, não vai sim? Não vai sim. Para onde? Obrigado. Abra o show general. Basta não é tudo? Agora eu vou tirar o balão. Q2 não posso ver? Até ó! Sego desertar ou não? Sim. Pode, pode. Pode. Da. Tá, mano. Tá, mano. Não se não se não se O que você sabe como vai? Pois está, ele tá. Porque ele não mais poderá. Você vai. Não pode. Então, ele não vai. Que vai. Que vai. Quem spillou? Não, não. A qual é quem? Quem são de essas lembrarem? Se Jugar na América. O que é que você assiste primeiro no começo, parece normal porque é tão diferente mas eu quero você assistir até o final O que é que você assiste? 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 E você não te fala Fica bravo e tudo vai diminuir o amor, não é? Cuidado com namorar à distância Eu também fiz vídeos sobre isso pode clicar em cima ou eu vou deixar o link em baixo também, tá bom? Vamos assistir o que vai acontecer Hey! E aí, como você pode estar aqui? Eu estou aqui para ver você. O que aconteceu com o cara? Nada. Não, eu vi. O que aconteceu com o cara? Se você não me disseram, eu vou entrar. Stop, E aí! O que aconteceu com o cara? Eu estou aqui para ver você. O que? Você sabe? Eu tenho um pincel no meu rosto. Obrigado, Deus. Não há nada sério acontecer com você. Você não me odeia? Por que eu odeia você? Eu tenho um pincel. Eu estou muito ansioso agora. Eu não me importo sobre isso. Eu estou muito feliz que você está bem. Gostou do comércio? e tal, eu também acho que espinha é um problema grande, eu passei por isso também, eu quero falar parabéns, que sorte pra pessoas que nunca tem espinha na vida dela porque eu tenho espinha no rosto inteira, rosto inteira mesmo, até agora ainda tem na verdade espinha é uma coisa ruim uma cicatriz que fica coisa horrível, e tal tem alguma pessoa que acha, oh eu sou feia tem alguma menina tenta tampar a cara com cabelo, alguma coisa pra pessoas não verem espinha pra mim, tá bom, como eu passei por isso, eu não totalmente passo ainda, porque eu também tenho espinha número um fica com pessoas que tem atitude bom, você tem que escolher amigos ou namorados, assim, entendeu pessoas que não falam muito ou pensam muito sobre sua pele por exemplo, você pode ter amiga que a gente saca tipo, ui feio, rosto nojo, não sei eu, não fica perto esse tipo de pessoas porque deixa você mais triste minha vida é triste e você vai deixar mais triste isso não é justo pra mim, e tal você evita de ficar perto esse tipo de pessoas número um, tá bom número dois acha ponto bom no seu corpo eu sei, se eu falar tipo, você tem que ser linda aqui na cabeça todo mundo quer ficar esperta linda, se você quer, pode escolher você quer tudo na vida você quer cabelo linda pele linda rosto linda tudo linda, não é? então, quando vida não dá muitas opções pra você você tem que escolher ponto forte no seu corpo eu quero sugiro que se você pode emagrecer pra ter corpo bonito cuida resto que ainda tá bom pra cuidar por exemplo eu eu tenho perna bonita eu acho isso meu rosto não tá bonito eu tenho perna bonita então eu uso saia tipo, mostra minha perna que short mostra minha perna pra tipo apaga coisa que tem no meu rosto e também se meu namorado falar sobre tipo ai seu rosto tá horrível eu também vou parar de namorar com ele na hora e próxima com certeza se você tem espinha não tem nada bom meu seu eu acho pessoas que muito esperta tem cabeça tipo brilha começar com tem bom nota tem bom attitude não não fica besteira na rua não choca lixo na rua tem uma vez eu vi homem muito lindo na ponto de anibus isso é verdadeiro tá bom eu até tipo penso esse homem muito lindo finalmente ele tira a bala tipo papel de embalagem choca na rua choca no ponto de ônibus no jão de repente eu acho ele muito feio isso meu pensamento na hora esse feio então personalidade efeito aparência também tá bom se você tem attitude bom simpática esperta tipo fala bem pensa antes de falar você também vai ficar muito charmoso do seu jeito então não tem vergonha de ter espinha agora eu tipo quase saí sem maquiagem antigamente eu ponho maquiagem põe muito maquiagem pra tampa meu cicatriz e espinha mas agora eu acho a idade te deixa pra lá mesmo mas nunca desistiu de ser linda ok compartilha no seu facebook compartilha no seu instagram compartilha em qualquer lugar eu tenho vontade de fazer vídeo fica feliz fica contente compartilha vídeo tipo cultura thalendês cultura nem sabe ok cultura thalendês e também comida thalendês tem muita receita ainda que eu quero compartilhar com você não esquece de compartilhar e falar com seu amigo subir nosso canal hoje sói isso sói de ká se você gostou não esquece de subscribe tabul e dá uma coxie k d一 an� an an l e 2 l e e 40 a a e o eu Legenda Adriana Zanotto